A Dobrações A Dobrações Joga o rio, lança nova E vai pra todas as meninas E as quebrabra de verdade Vem na coreografia Vai só na sacanagem Vai só na sacanagem Vem na bula, vai sim Vem na banca só na sacanagem O meu mandato vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai mudar pra baixo, é mudar pra cima Vai mudar pra baixo, é mudar Vai mudar pra baixo, é mudar pra cima Muda pra baixo, é mudar pra cima 7H me fala, eu sou vivo E ela riu, lança nova E vai pra todas as meninas E as quebrabra de verdade Vem na coreografia Vai só na sacanagem Na burraxinha Vai só na sacanagem Vem na burraxinha Ou se eu pedi Tu vai pra cima Muda pra baixo Muda pra cima Vai mudar pra baixo Muda pra cima Vai mudar pra baixo Muda pra cima Muda pra baixo Muda pra cima Vai mudar pra baixo Lula pra cima, lula pra baixo E a mulher chegou fazendo o amor Para a mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Lucas C. Dias Eu desliguei meu celular e fui pra maquilada E hoje a parra vai ser diferenciada Montado no meu cavalo, armado e meu pique Quando eu escutei o rindo da cene Eu desliguei meu celular e fui pra maquilada E hoje a parra vai ser diferenciada Montado no meu cavalo, armado e meu pique Quando eu escutei o rindo da sereia Gato! Gato! E a mulher chegou vazando o namorou Gato! Gato! A mulher batou do rádio correndo feito dor Gato! Gato! A mulher chegou vazando o namorou Gato! Gato! A mulher batou do rádio correndo feito dor Eu desliguei meu celular Fui pra machucada E outra parra mais redimparenciada Montado no meu cavalo Da roca que eu perdi Quando eu escutei O rindo da sereia Eu desliguei meu celular Fui pra machucada E outra parra mais redimparenciada E quando eu escutei o rindo da sereia Gato! Gato! A mulher chegou vazando o namorou Gato! Gato! A mulher batou do rádio correndo feito dor Gato! 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 A mulher chegou vazando o namorou Gato! 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 A mulher batou do rádio correndo feito dor E a mulher MIT! Gato! A mulher batou do rádio correndo ponto alto até dor Gato! 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 A mulher batou dar E saindo, fazendo a mão, vamos nessa vez Gravando tudo ao Rio Posso curar, grito na boca Eita menina, ouça e gosta mesmo é de pão roca Escuta a louca, a noite dura Manda um mensagem falando sempre que quer rodar E o sabor do meu beijo, que é da minha pegada Fica fazer amor comigo em plena madrugada Vou atender seu desejo, a culpa não é minha Você vai se apaixonar Na minha mordidinha eu vou beijar na sua boca Chupa na sua língua, você vai se amarrar Na minha mordidinha eu vou tirar a sua roupa Quando eu vou ser notinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha você vai se apaixonar Na minha mordidinha Lucas C.D.S. Lucas C.D.S. Música Pode se roubar, dentro da boca Vem da menina, você gosta mesmo de porroca Esquita a luta, a noite dura Manda um mensagem falando sempre que quer rodar E o sabor do meu beijo, que é da minha pegada Se tu quer fazer amor comigo em plena madrugada Vou atender seu desejo, a culpa não é minha Você vai se amarrar Na minha mordidinha eu vou beijar na sua boca Chupar na sua língua, você vai se apaixonar Na minha mordidinha eu vou tirar a sua roupa Pra ver você todinha, você vai se amarrar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha você vai se apaixonar Na minha mordidinha Se tu quer fazer amor comigo em plena madrugada Na minha mordidinha, você gosta mesmo de porroca Esquita a luta, a noite dura Manda um mensagem falando sempre que quer rodar Tem o sabor do meu beijo Na minha mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha eu vou beijar na sua boca Chupar na sua língua, você vai se apaixonar Na minha mordidinha Você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha você vai se apaixonar Seu parceiro de Alcatu, eu vou fazer mal pingo A minha mordidinha faz a vida Eu vou pai do HB20 E a mordidinha pira E a mordidinha pira Eu vou pai do HB20 E a mordidinha pira E a mordidinha pira Eu acabei de completar tesouro E minha mãe me presente um com o carro Eu já vi um caminão no carro Chegou e a arrugação E o pé vai baixar Eu tenho chão, eu tenho chama Eu tenho chão e a mão rei no chão Eu tenho chão, eu tenho chama Quando eu chego, eu ligo o paredão Pegou o pai do HB20 E a mordidinha pira E a mordidinha pira Pegou o pai do HB20 E a mordidinha pira E a mordidinha pira Pegou o pai do HB20 E a mordidinha pira E a mordidinha pira Pegou o pai do HB20 Eu acabei de completar 18 Minha mãe me presenteou com o carro Eu encabei um paredão no carro Senão o rio era 18, fico rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a rovinha é porção Eu tenho chama, eu tenho chama E quando eu chego, eu digo paredão Pegou o pai do HB20 E a rovinha pira, e a rovinha pira Pegou o pai do HB20 E a rovinha pira, e a rovinha pira Pegou o pai do HB20 E a rovinha pira, e a rovinha pira Pegou o pai do HB20 E a rovinha pira, e a rovinha pira Eu acabei de completar 18 E a rovinha pira, e a rovinha pira Eu acabei de completar 18 E a rovinha pira, e a rovinha pira Eu já tenho paredão no carro Senão o rio era 18, fico rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama E a rovinha pira, e a rovinha pira Eu tenho chama, eu tenho chama E quando eu chego, eu digo paredão Pegou o pai do HB20 E a rovinha pira, e a rovinha pira Pegou o pai do HB20 Pegou o pai do HB20 E a rovinha pira, e a rovinha pira E a rovinha pira, e a rovinha pira Trava tudo que você desce Pra mim divulgar, sabe, pra E vou além do divulgação Essas malandras, da sonhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, e caloquinha E não vem sentando aqui E essa rovinha pira, a sonhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, e caloquinha E não vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Com o alinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Com o alinho do papai Senta aqui E essas malandras, a sonharia, que só tem a rau Calorão ao rei da pavela, fica louquinha E eu não venho sentando aqui E essas malandras, a sonharia, que só tem a rau Só tem a rau, só tem a rau Calorão ao rei da pavela, fica louquinha E eu não venho sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Colinho do papai, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Colinho do papai, senta aqui E essas malandras, a sonharia, que só tem a rau Só tem a rau, só tem a rau Calorão ao rei da pavela, fica louquinha E eu não venho sentando aqui E essas malandras, a sonharia, que só tem a rau Só tem a rau, só tem a rau Calorão ao rei da pavela, fica louquinha E eu não venho sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Colinho do papai, senta, senta aqui No colinho do papai, senta aqui No colinho do papai, senta aqui Colinho do papai, senta aqui Para o Rogério Balbino, cantou Para o Daniel, cantou Dando ele, vacatou para a banda O ABB quer matar fichu Adoprações E valeu, derrogações Lucas C10, grava no tubo Seu orgulho caiu Quando subiu alto Caiu de ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrajar O chip no asfalto Tô perdendo de esquecer Mas no meu coração Não me entendi E não deixando isso Abogando a saudade Não quero zene Vou beijando o escopio Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesses capacas Pode ser correndo Onde eu tô largado As castas Pode ser médico E no caso é acabar Oh, 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 oh Na falta de você Bebida a não amenizar Oh, oh, oh Tô tentando apagar Pouco com gasolina O vela sul do Brasil Sul seu mexico Pode ser médico Suca esse dia Seu orgulho caiu Quando subiu alto E aí deu ruim pra mim E aí tá piorada Tocando modão de arrajar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas no meu coração Não entendi De novo eu fechando esse bar Abogando as mágoas Do que era o zé Tô beijando o escopio Abraçando as garrafas Sou que não é companheira Nesses capacas Pode ser do rosto Eu tô largado as traças Maldito sempre medindo Pra se acabar Oh, oh, oh A falta de você Bebida a não amenizar Oh, oh, oh Tentando apagar Pouco com gasolina Agora roda a sombra E o meu corpo não caiu Quando subiu alto E aí deu ruim pra mim E aí deu ruim pra mim E aí tá piorada Tocando modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer De novo eu fechando esse bar De novo eu fechando esse bar Abogando a saudade Não quero o zé Beijando o escopio Até abraçando as garrafas Sou que não é companheira Nesses capacas Você não rola Eu tô largado as traças Maldito sempre medindo No lugar Oh, oh, oh A falta de você Bebida a não amenizar Oh, oh, oh É como apagar Pouco com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida a não amenizar É como apagar Pouco com gasolina Pouco com gasolina Abra o jogo Acabou Pra que esconder Se falso o amor Eu confiei Entreguei Meu coração Loto se machucou Noite do seu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como podia cair Nessa farsa De amor Um amém pra você Que me fez entender Que a minha parceiro não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abra o jogo Acabou Acabou Pra que esconder Se falso o amor Eu confiei Eu confiei Eu confiei Um amém pra você Que me fez entender Eu me chamo a você Obrigado por demonstrar Esse amor para o azul Abra o jogo e acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei e entreguei Meu coração lá se machucou Noite do seu lado eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Que me fez entender Mas eu não amo você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Mas eu não amo você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Todo o meu cantar Mas eu não amo você Que me fez entender Lucas C. Dias Pensando bem em vocês se merecem Mas a história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela transfera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Vê quem falou Oi, nego Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido O que tá aí Fala pra outra pessoa Estava aqui Quando ele se falou da loja Eu contei Eu contei pra ti Já terminei E descobrirei Onde que eu errei De me engrandiar Pensando bem em vocês se merecem Mas a história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela transfera Ela tá livre como um passarinho Nunca vou deixar contigo Vê quem falou Oi, nego Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido O que tá aí Na boca foi estar com aqui Lá no velho e sim Lá no da loja errei E eu comprei pra ti Da que eu te dei E descobrirei Onde que eu errei Antes do engraçado Brasca das águas Amor não vai 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 Ele sem tensão Agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero de seis E sempre sento a tesão Você tem que aprender a lidar com a saudade Comigo, ausente, carente, amor E hoje por chorar a realidade Foi tua maldade, bateu e voltou É como um espelho, camplete na cara Além do retorno que você plantou É como um espelho, camplete na cara Além do retorno que você plantou Você deu muito espaço pra concorrência Foi dola demais, não deu a sincela Ao roqueiro apaixonado que sempre te amou E agora ao ver como eu estou Felicitação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero de três Você tem que aprender a lidar com a saudade Comigo, ausente, carente, amor Se hoje por chorar a realidade Foi tua maldade, bateu e voltou É como um espelho, camplete na cara Além do retorno que você plantou É como um espelho, camplete na cara Além do retorno que você plantou Você deu muito espaço pra concorrência Foi dola demais, não deu a sincela Ao roqueiro apaixonado que sempre te amou Agora ao ver como eu estou Felicitação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero de três E sempre sento a atenção Felicitação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero de três E sempre sento a atenção O melhor assunto do Brasil Seu sorriso O melhor assunto do Brasil O melhor assunto do Brasil E até meu carro rolo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu carro rolo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Prazer, meu filho, rapaz Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha E era o último boi Quando olhei pro ar, quase caí no cavalo Um beijo só como eu fui, aí foi zero boi Agora como eu vi, perdi minha namorada Pra um vaqueiro rir, aí foi zero boi Agora como eu vi, perdi minha namorada Pra um vaqueiro rir, na vaqueira de você Quanto pior é ficar sem você E até meu carro rolo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu carro rolo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu carro rolo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Diferente de ti, mulher de motel Diferente de ti, mulher de motel Quando olhei pro ar, quase caí no cavalo Agora como eu vi, perdi minha namorada Pra um vaqueiro rir, pra um vaqueiro rir, aí foi zero boi Aí foi zero boi Agora como eu vi, perdi minha namorada Pra um vaqueiro rir, na vaqueira de você Diferente de ti, mulher de motel E até meu carro rolo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu carro rolo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Eu tava tudo bem, eu e a madeira senha Ele é o último boi E quando olhei pro ar, quase caí no cavalo Veja só como foi, aí foi zero boi Agora como eu vi, perdi minha namorada Pra um vaqueiro rir, aí foi zero boi Agora como eu vi, perdi minha namorada Pra um vaqueiro rir, na vaqueira de você E até meu carro rolo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu carro rolo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Vem a vaquejador e o barco de mãos no gel O sítio, a cadeira, tem Thiago, fala aí o som É sorrir, rapaz Eu sei que é o vaqueiro, o herói do interior O derrubando o cara, pensando no meu amor O bebê quer matar o fichão E lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão E segue o meu galó, me acompanhando o grado O sol iluminando de puleirado O parque preparado vai ter vaquejada Aminão chegando, eu vejo a estrada E lá, com a cada um, o povo quer aplaudir Tem o vaqueiro bom, tem o vaqueiro vingado O derrubou o vaqueiro, o vaqueiro derrubado Vem calvado bom, vem calvado sim Eu vou levantar-se por essa vida apaixonado Oh, 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 oh Eu sei que é o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o cara, pensando no meu amor Oh, 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 oh Eu sei que é o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o cara, pensando no meu amor E lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão E seguindo a obra, acompanhando o gado O sol iluminando, o tempo operado O parque preparado, o raio do raqueirada O caminhão chegando, eu vejo a estrada E lá dentro da faixa, o bui tem que cair E da arquibancada, o povo quer aplaudir Tem o vaqueiro bom, tem o vaqueiro vingado Derrubou o vaqueiro, o vaqueiro derrubado Vem calvado bom, vem calvado sim Eu vou seguindo assim por essa vida, apaixonado Oh, 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 oh Receita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o cara, pensando no meu amor Oh, 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 oh Lucas CD Receita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o cara, pensando no meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lá no meio do sertão E cantando coada Com seu cavalo alazão E seguindo da lona Acompanhando o gado O sol iluminando O tempo levado O parque pretorado Vai ter vaca errada Domingos chegando O reino da estrada O doido tem que cair E da bancada O povo quer aplaudir E tem que arrumar o gol Tem raqueiro vingado Derrubou o raqueiro O raqueiro derrubado Tem que arrumar o gol Eu vou seguindo assim Por essa vida apaixonado Oh, 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 oh Eu sei dar o raqueiro O herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar no gato Pensar no meu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sei dar o raqueiro No interior Oh, 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 oh Vou derrubar no gato Pensar no meu amor O raqueiro derrubar no gato 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 Nascido na capital E criado no interior E nós rei no romance E eu vi no reino Oh, oh, oh O raqueiro derrubar no gato Tuve chegado pra mehã Subba nação Assim com coragem Eu pujei o meu amor Eu vi com o r texting Já me ganha, já me ganhou Montando meu carro, eu sou caminhão Do verso todo caso, conquistando o coração Ei, ei, vai respeitar meu bancadão Nunca nem chegou o maluco do paredão Ei, 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 respeitar meu bancadão Mas tudo que tá sendo bem novinho até o chão Ei, Oscar, meu paredão no rock não, não, viu? Não, 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 não Eu fiz um barco de que não dá no meu paredão Eu fiz um barco de que não dá no meu paredão Nunca sempre assim, eu sou rosana Eu fui nascido na capital e criando no interior Ei, ei, não marrindo, mas eu não vi no meu paredão Dois, coca, quejada, corró de paredão Eu recebendo pra ganhar seu coração Nasci de moragem e eu pujei ao meu amor Eu fui rico no astral e pra gastar no interior Contado com meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubar do gado, conquistar no coração Ei, ei, receita meu Mário do maridão Ei, ei, receita meu bacadão Só tudo que vai descendo pra não vir a ver o chão Eu desço a luz, meu parede não vai com não E o senhor não tem que não dar sorte Eu diso dar o to进que e não dá no meu paredão Eu diso dar o to进que e não dá no meu paredão Eu diso dar o to进que e não dá no meu paredão Convive, amigado, a tradições do meu irmão GJ Empreendos Vamos, vamos lá